Ana Júlia Ainda o ventre O meu Espírito Santo está mexendo Começa a mexer agora E começa a receber o Espírito Santo de Deus Começa bem para a esquerda, olha só Olha só, está mexendo? Olha só Está mexendo, né? Vem para a esquerda Vem para a esquerda, Ana Júlia Vem para a esquerda, tá indo, né? Ô, glória a Deus Viu isso? Você só vai na supernacional Mas olha só o que vai acontecer agora Olha só Olha só o que vai acontecer agora Porque o Espírito Santo disse que o João Batista Vem para a direita, vem para a direita Ela está aqui na esquerda, né? Ela está aqui na esquerda, não Olha a Júlia O Espírito Santo está te visitar aí no ventre Assim como o João Batista, Jesus, te conheceram Agora vem para o outro lado aqui, ó Vem para a esquerda Vem para a direita, vem para a direita Vem para o outro lado Vem para o outro lado Olha só, vem para o outro lado Ele não pode mexer no ventre Viu? Viu, ó Ela veio, não estava mexendo E aí agora então o Espírito Santo disse Só mostra para ela, só para a direita A tia orar Fazer a vida dela Porque agora não sabe como vai acontecer É nóis, Júlia Recebe o Espírito Santo aí E começa a pular agora Começa a pular e recebe o Espírito Santo de Deus Começa a pular Começa a pular Começa a pular Irmã, tudo Toda a dificuldade da gravidez Hoje Sabe por que aconteceu isso? O que que faz? A Bíblia diz que o reino do Santo é tomado somente por palavras e sim por poder Então Nós pegamos sobre o Espírito Santo Também foi muito forte o que o Espírito Santo falou E ele disse que ele estava visitando aqui Para toda dificuldade vai ser sanada Não se preocupe Não aceita nada de falar Não aceita nada de falar Não aceita também na tua mente Que tu não vai conseguir Que tu não vai conseguir cuidar Que tu não vai conseguir cuidar Oh, Glória a Deus Olha só Receba a paz do Espírito Santo Receba a paz Tchau, turma Toda a missão Toda a missão Toda a missão Turma Toda a missão 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 Siga a Deus Aleluia Vamos lá, corpão Bota aqui a mão A poder do teu sangue Jesus Deus vivo Deus vivo Deus vivo Em nome do Senhor Jesus Satanás tira tudo Que Ele colocou Todo o plano Todo o plano Em nome do Senhor Jesus Dá teu grito de derrota Tu perde Dá teu grito de derrota Dá teu grito de derrota Aleluia Dá teu grito de derrota Dá teu grito de derrota Pai Dá teu grito de derrota Dá teu grito de derrota É teu grito de derrota Todo o plano Todo o plano Todo o plano Todo o plano Glória a Deus Glória a Deus É